O cantor Zezé de Camargo compartilhou com seus seguidores a tatuagem que fez em homenagem ao pai, Francisco, que morreu em novembro do ano passado, aos 83 anos. O cantor explicou que resolveu eternizá-lo na pele 15 dias após sua morte. Ele escreveu, Estava preparando para fazer uma grande homenagem, no momento certo, mas para calar a boca dos insatisfeitos, resolvi postar hoje. Está aí, meu velho Chico, perpetuado no meu coração, na minha mente e na minha pele. Te amo, meu pai. Graciele Lacerda, que é a esposa de Zezé, comentou na publicação com vários corações, assim como famosos como Lucas Lucco e Cid Moreira. Uma seguidora, no entanto, criticou e escreveu, Faça homenagem aos vivos, depois que partimos não adianta mais. Mas Zezé rebateu, Nós fizemos um filme mostrando a história do meu pai, fizemos um desfile de escola de samba do primeiro grupo, gravei uma canção e compus outra em homenagem a ele. Isso tudo em vida. E você vem com esse papo? Desabafou o artista. Mais cedo, ele já tinha mostrado a tatuagem que fez em homenagem à esposa. E aí E aí E aí